Foda-se! Vai! Calma! Calma! 25 anos, caralho! Vai, família! Vai! Vai mesmo! Chara tá onde? Chara! Vai! Vai! Mas voltou, eu não sei! Foda-se 25, caralho! Obrigado aí, estamos aí na via! Obrigado mesmo pai, mãe, João, trofeiras, gerência máxima, FBK, do nocaute por timão mesmo! Foi! Pau, pau, pau! 25 balas, caralho! Família, a atualização aí, a atualização do B-Day só para dizer que eu quero que o Litas vá preso! Ele tem que ir de cano! O Litas tem que ir preso, mano! Olha aí! Olha aí! Foda-se! O que é que esse gajo está a fazer, mano? Isso é o quê, minha irmã? Mas isso é o quê? Oh, Litas! Litas, caralho! Litas! Litas, é pá, o pessoal, o pessoal pensou... Litas, é pá, maninho, maninho, real shit! O pessoal teve a pensar, mano, é pá, Mas é pá, tu tens de ir um mês de cana para Acalmar, bro! Dibiu, me era bota. Dibiu, dibiu, dibiu! Dibiu, dibiu! Dibiu, dibiu! 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 Então, fala aí mesmo. Então, a família é boa. Estamos aí. Início do B-Day. Início do B-Day. Vamos só deixar a clima no bote e drenar até as quatro da manhã. Caralho. Vai! Outro lado. Yeah, tell them. Olha aí. Não é boa. Olha aí, essa merda. F***. Parece um maluco, caralho. Olha aí. Espera. Espera, amor. Deixa eu pôr uma flor do Simba. Tá bom. Deixa eu pôr uma flor do Simba. Deixa eu pôr uma flor até como morrer. Chega no meu lugar. Pegar, que eu pensava começar. Primeiro, espaço. Naquele lugar que você ouve falar. É onde tu senta. É onde tu consegue. É onde tu gosta. Cada, onde você está. É um pai, então vai morrer. Aaaaah! E aí! Me solta! Me solta, porra! Seu forteiro vai me contando! Naturalmente! Xixi é Boca Sabe, Sven Lee! É o homem pronto! Boca Sabe, Xixi é Boca Sabe! O melhor Xixi é de Portimão, Sven Lee! É bom, vai saber! É Boca Sabe, Boca Sabe! É verdade! Maltinha, breaking news! Eu sou a nova gerência máxima! Chupa lá isso para mim! Vou chupá-lo! Claro, eu tenho todos os talentos em um só! Família, estamos aí! Minha puta Luiz! Parabéns! Olha os abusos! Vai tomar um bocadão do nosso comandinho! Oh não, meu puto! E depois de escola, vai! Vamos lá! Porquê que estás todo com a noca? Exato! Di Maria, esta pergunta é para ti! Ele ainda continua com a noca! Agora está que anda tempozinho! Olha aí! Beautiful and fun! Mas já! À tarde, quando o gajo for rolar, vai fazer um tempo mais fatela! Mas continuamos aí! BING! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Brindei um bocado de leite! Eu não sei! Hum! Gente de enquanto! Acho que foi a única coisa que eu bebi, tipo, nas últimas 48 horas! Saudável! Foi este leite! O resto só! Só bebida! O que diz? Antes voltaste às 10 da manhã! Às 10 da manhã! São 10 agora! Tais vamos! Vou pegar um 4 ou 5 aqui! Night man! Não canse de mim! Nah! Puto! Tchau! Bom dia de escola, não! Abraça-me bem, caralho! Desculpa! Vai! Li boa já! Yeah! Pau! 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 Ya, família! A continuação aí do dia! Depois está a dançar com o meu pute Luís! Agora vamos no aqua! Eu a rapaziada! Lá a almoçar e o caralho! depois dá um rolê, não está assim grande tempo hoje mas já se que f*** é tu, na gana vai, mas já é hora foi! chegámos família, estão aí os resistentes de ontem ontem boda muito risco mas putz props fiz um piercing na língua ok assim quando eu falo tu olha, está bem? e é ao contrário, o garfo é na mão esquerda? não não, não acho que é é ao contrário, claro que é ao contrário f***ing homeless mostra ainda é é é os pombinhos não, eles, os dois são elas e os eles? caralho e a família buena acabei de receber aquela DM que confirmou a f***ing drena hoje vamos fazer acontecer hoje vamos fazer acontecer desarrumar lagos mesmo, se se preparem é psycho hoje tem família, hoje tem, tem, tem foi foi agora estamos aqui, vamos à lefty, só apanhar um um refresh aí no outfit já surpresa hoje tem hoje tem hoje tem hoje tem bom família, agora também vim pegar aí um cake, vou levar para a equipa porque senão dá multa não 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 não, é que dá multa mano, se não levares dá multa tipo 10 pau joguei só os nos anos de vida, hoje é dia de festa. É Doutor San João! É Doutor San João! É Doutor San João! É Doutor San João! Chuba! Pesta vez, vamos pisa uns gajos! Põe a Iago, vai te fortalecer um bolo, obrigado a todos, família! Obrigado José, 3 anos! 3 e 4! O homem vai-se embora da carinha, vamos! E aí, meus putos, meus putos de atualização, mano, não é que eu estou a chegar a casa para dizer que a vivenda na Argentina foi fucking cancelada, mano, mas já, vamos para Lagos na mesma, vai haver ali uma festa qualquer, onde vai o nosso puto pino a tocar, vamos só despachar, tomar banho-fest, jantar e siga Lagos. E aí, vamos desmaiar, mano, vamos desmaiar, mano. Pau, 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 pau. Estamos aí, acabámos. Eu e o Ruka estávamos na estrada, que não estava a mandar para outro lado da estrada, mano. Oh, eu estacionei aqui e depois ímos a pé, o resto do tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos aí, família. Parla. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui. Continuando o meu B-Day. Era para fazer o Jalopájana, boa. É, pois é, se quiser. É uc kids do. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou nem reduzir, só se tem firir e firir. Não vai, não vai, não vai, não vai. Firir. Ai, 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 ai. Jani? Eu tava com a mão da mão. Suma chuba, chupa, chupa, chupa. Suma chupa. Jani? Tchau, tchau. Vão te chamar, vão te chamar, vão te chamar. Vanessa, vem, Vanessa, vai. Quando essa vem, vem, vai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem O que é isso? o meu dia antes mano obrigado a todos as pessoas o dia comigo mesmo desde a Até à meia-noite, até à meia-noite do dia de vídeo. Podes querer, mano! Podes querer! Oh! One Love! Obrigado aí aos meus ídolos! NGA, Ronaldo, Messi, Ronaldo Fenômeno, James Harden! Obrigado aí aos meus ídolos! Eu que estou todos os dias contigo! Eu que estou todos os dias contigo nunca sabia! Gerência Máxima, Troperas, FPKpa mesmo! Obrigado para tudo a gangue! Oh! Por me terem feito a pessoa que eu sou hoje! Caralho! Obrigado mesmo! One Love! Para tudo a gangue mesmo! Vai, rapazes! Fui!